A Prefeitura de Belo Horizonte reabriu hoje o cadastro para pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades se cadastrarem para receber a vacina contra a Covid-19. Esse é o segundo cadastro. O primeiro contemplou pouco mais de 100 mil pessoas. O novo prazo para o cadastro no site da Prefeitura para receber a vacina contra a Covid-19 vai até o dia 16 de maio. Na primeira etapa, quando foi aberto o prazo entre 30 de abril e 13 de maio, cerca de 102 mil pessoas se inscreveram para a vacinação. O número foi muito abaixo do esperado pela Secretaria Municipal de Saúde. Algumas pessoas, no entanto, ressaltaram que não haviam sido informadas da necessidade do cadastro, mas que agora vão ter uma nova chance. Pesquisei lá no site da Prefeitura, vou fazer. Eu tenho 49 anos, tenho pressão alta. Estou muito esperançosa, muito feliz. Além do cadastro no site da Prefeitura, no momento da vacinação, a pessoa precisa apresentar documentos que comprovem que ela tenha determinada comorbidade, seja exames ou atestados médicos, com validade de até 12 meses. Neste momento, para essa população, estamos utilizando a vacina da Pfizer. Ela tem algumas especificidades no preparo, no manuseio, na conservação. Então, por isso que são alguns postos de saúde dentro de Belo Horizonte que estão aplicando essa vacina. Nesta quinta-feira, estão sendo imunizadas em Belo Horizonte pessoas com deficiência permanente, beneficiárias do programa Benefício de Prestação Continuada, com 18 anos ou mais, além de pessoas com comorbidades de 49 e 48 anos. Eu tenho as minhas netas em casa, essas coisas, então a gente sempre fica preocupado, né? E agora fica um pouquinho mais protegido? Com certeza. Alívio, né? Está muito difícil para o brasileiro, né? Agora vamos ver se a gente caminha. Mas a gente ainda não pode bobear, né? Porque essa doença não é brincadeira, não. Tem que continuar se cuidando? Sim, principalmente para quem tem comorbidades, né? A partir desta sexta-feira, entram na lista pessoas com comorbidades de 47 a 42 anos. Você faz o seu cadastro no site da Prefeitura da Capital, pbh.gov.br.